Os coletes amarelos prometem não parar de lutar em França, até que o governo de Emmanuel Macron lhes dê ouvidos e abra as urnas a um referendo de iniciativa civil que permita ao povo alterar leis sem passar pelo Parlamento. Este foi o modo do ato 21 do protesto dos coletes amarelos, uma vez mais nas ruas este sábado por toda a França. E desta vez, sem registro de incidentes de maior nem Paris, neste braço de ferro, iniciado em novembro. Não vamos baixar os braços, vamos continuar a lutar para obtermos o nosso referendo de iniciativa civil. Porque se aquelas pessoas continuarem no governo, nós não vamos conseguir instalar o nosso sistema. É uma guerra pela exaustão. Se conseguirmos fazer tudo cair, podemos reconstruir alguma coisa. Vamos ter depois todo o tempo necessário para reconstruir, porque será para nós. Vamos continuar até à vitória, não vamos desistir, porque hoje ainda nada foi conseguido. Ainda temos um sistema corrupto e uma elite que governa contra o povo. Enquanto a opinião das pessoas não for tida em conta, enquanto o povo não for a prioridade deste governo, vamos lutar. Para o Ministério do Interior, este foi o ato menos participado dos coletes amarelos, com pouco mais de 22 mil manifestantes em toda a França, dos quais 3.500 em Paris. Os coletes amarelos falam em mais de 70 mil manifestantes em toda a França. Obrigado.